Música Bom dia meus amores e minhas amoras Falco do Momento, Poço Fiscal Aqui em São Francisco Olha aquele caminhão vermelho lá, de quem que é? Você sabe de quem que é aquele caminhão vermelho lá? Olha o palcão aqui e o dragãozinho lá, de quem que é? Se vocês adivinhar de quem que é Vamos ver quem é a pessoa que está aí Eu encontrei aqui agora Olha aí gente Conhece a criatura aqui, cidadãozinho? Quem que é tu? Sou um barulhinho, caravão Deve ser, mas mentirosinho também né? Sou um barulhinho Amorê Eu estou acelerando que eu estava cansado de chegar aqui, mas daí... Eu estava, eu estava atrás do Atlas aí Teve um port de carro, eu já sabia Estava embaçando ali E aí me atrapalhou a pegada Ah, tá bom Tá bom E aí gente, o casalzinho ternudo se encontrou aqui no nosso Pará Agora é por motivos de gols Ah, não Ah, não Não, 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 não Vamos então Vai pagar um cafezinho aí pra nós Vai lá então Vai lá, minha irmã Tem mais posto fiscal aí Não Tem mais posto fiscal aí Tem mais posto fiscal aí Ali, ó Peraí que eu vou junto Peraí, peraí, vou atrás Vou atrás Vou atrás Oh, meus amores Olha só como é que é as coisas, né Ele falou pra mim que ele tava 60km longe de mim Mentiroso Tava aqui certinho já, ó E dele me procurar E eu aqui no meu bruto Isso aqui Só esperando ele Não, olha Olha aí, gente Lá vai, ó Correndo tudo Mas começou a chover agora Legal, né Legal quando os casais se encontram Vou fazer assim pra vocês verem os dois caminhões, né Aí, ó Balcão lourado e dragão Amores, o golpe tá aí Cai quem quer, né Já que eu encontrei o boy Aí ele já vai pagar um cafezinho aqui pra mim, né Porque eu sou dessa Esses diazinhos eu ficar com ele, gente Eu não vou gastar um realzinho Porque ele é cavaleiro Ele faz a frente aí pra nós Aí vamos tomar um cafezinho aqui, né Dá uma coquinha aí Veja que a mão tem que ter Ai, não vou querer nada não, gente Levou sorte esse aqui Não vou querer nada não Não vou querer nada não Tu leva muita sorte, tu Um Aí tu não vai gastar Um só Aí não vai gastar, né A gente até que ele não se achava, né Márcio A gente tá no cabelo dele Porque ele não se ajeita, gente Não tem jeito Ele não funciona Se você for um frio aí, papai Quê? Olha Se eu for um frio Ali, Graça, presta atenção Então agora estamos o quê? A 5km de noite? a primeira parte que eu vou almoçar não é? cadê ele? eu vou ir lá no alto, lá em Santos, lá, né? eu vou ir aí a camisa? pra vocês estão, né? nunca sabe o que eu tenho e o que eu não tenho agora é lá olha gente, vou falar uma coisa pra vocês essa aqui é a mulher do flash não pode pedir um flash então, meus amores, já tomamos café aqui quer dizer, ele tomou, né? porque eu acabei não querendo agora vamos acelerar mais um bocadinho mais uns 100km aí, nós vamos estar lá no Belém do Pará vamos lá então é bobo tudo, né? ei, agora é 80km gosta muito de correr isso aí e eu não, né? ai gente, que porta chata olha aqui o posto fiscal aqui também é mais caprichadinho quando é ruim a gente fala mas quando é bom a gente também tem que falar, né? vamos lá agora vamos seguir viagem aí, meus amores o caminhão dele não tá querendo pegar daí ele deixou o caminhão funcionando o caminhão tem que fazer ar, como sempre, né? vamos lá, meus amores olha aí, ó a pressa do homem misericórdia, gente tirou uma fina aqui do meu retrovisor e aí tá pensando no buraco gigante que tinha ali opa a seguradinha, né? vamos sair pronto lá vamos baixo com a graça de Deus ainda mais um pouquinho aí, gente bora lá meus amores e minhas amoras olha aí a chuvarada que caiu uma chuvarada daquelas mas aqui é assim, né? daqui a pouco já para a chuva se bem que tá fusque-fusque já desde lá de trás, né? ontem choveu aqui é assim, chove, para chove, para, né? mas eu acho que essa aí vai vai ser longona mesmo o marido tá indo ali na frente ali, ó aí a gente queria almoçar ali no Marajó mas a essa chuvarada aí vamos ter que achar um jeito porque o lá na balsa não vai dar pra tá abrindo caixa de cozinha porque lá é muita lama, né? então aí tem que ser assim mesmo desse jeito aqui e ele tá indo bem rápido eu tô indo mais devagar porque eu já me preocupo com a chuva, né? pista molhada pista encharcada se bem que quando tá bem encharcada assim, gente é menos perigoso que quando tá só aquela garoazinha em cima da pista mas tá fechado da chuva aí, ó eu tenho uma capa de chuva é pra ir mas ele não tem daí ele vai se molhar muito, né? isso aqui como nós vamos fazer? o que que a gente vai inventar? eu tô com fome eu não quis tomar café ali o que só tinha é pastel eu não quis comer pastel prefiro comer comida, né? do que comer pastel as crianças aí é tudo molhada, pecado tá aqui de chuva mas mesmo assim se molha, né? olha aí, gente a aguarada na pista aí e fora de ser o buraco meu Deus essa rodovia aqui tá já tá de tempo assim, tá gente? desde a época da transbem já é o buraco entra assim cabe um caminhão desse aqui dentro isso aí ele tá aquele lado do lado vocês tão vendo aí, né? olha só não vai pra andar vai devagar meus amores faremos aqui o outro lado ainda bem que tem um posto aqui pra pra parar Marajó parou a chuva, gente logo depois que eu desliguei ali a câmera andei mais um 5km e parou a chuva aí passou pra atravessar a pista aqui, ó o meu Deus o pai tremo porque a travessada tem um chato ainda me bota na furada junto com ele aí parou a chuva mas mesmo assim eu trouxe a minha capa de chuva porque se cair o coró aí, ó eu não me molho minha vida vamos amor, agora agora leva pra passar vem anda graxa essa boba aí na coisa olha pessoal, o jeito que ele está tratando eu aí depois vocês ficam falando que ele é chato chá e ele não gosta daí ele fica falando um purgante desses um purgante desses que não sabia atravessar a rua e fica se achando gente, ele está falando isso só porque o carro me atropelou na segunda gente ele só me deu uma na estela assim aí eu caí ele enjoelou aí ele fala a vida toda da mesma coisa só porque o carro atropelou ela e amassou o capu inteiro olha aí graxa gente, começou a chover de bom eu trouxe a minha capa de chuva vamos lá almoçar daqui a pouco nós voltamos então meus amores chegou o nosso almoço agora vamos almoçar aqui depois bora botar a balsa fazer a troca das carretas tá bom? aí ó a lindona vai encher o bichinho também ó, que meleque hoje é forte né vida? é vamos almoçar então meus amores e minhas amoras a gente já almoçou agora a gente vai lá pra balsa ó Legenda Adriana Zanotto